Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Areia Kinética, Kinetic não é do Xbox, Kinetic é tipo, eu acho que é como se fosse magnético, digamos assim Dá uma olhada para vocês verem aqui, calma aí, deixa eu posicionar, estou fazendo uma coisa diferenciada aqui com a câmera para entender E o que que é isso galera, só que é uma areia diferenciada, é 99% de areia e 1% de alguns minerais malucos aí que... Bom, eu sei lá cara, eu não sou cientista, tá bom, eu não sou químico, não estou aqui para isso, eu estou aqui para brincar com a parada A Kinetic Sand, vamos abrir esse negócio, pegar a tesourinha para a gente conseguir ver Isso é recomendado para criança de 3 anos ou mais, então eu creio que não seja em hipótese nenhuma tóxico Isso aqui né, até porque se for, bom, criança ia morrer com isso aqui, porque criança vai comer isso aqui Não é uma questão de si, é uma questão de quando, porque criança come as coisas, mas com 3 anos de idade não vai ter muita noção do que está fazendo Deixa eu abrir, é, eu cortei à toa porque eu não precisava, porque eu não tinha nada prendendo aqui, mas tudo bem Olha isso aqui, isso aqui é areia galera, caramba, logo aqui fora já é totalmente diferenciada essa areia hein, olha só Que loucura cara, é feito da Suécia Eu acho que essa areia veio da Suécia, Made in Sweden, está escrito aqui, veio da Suécia É, cara, olhando aqui é areia, tá certo, vamos abrir então Deixa eu cortar de novo Essa areia que ela promete, uma das coisas é que ela não suja tá, vamos testar Você vê que ela, ela parece que é uma areia em câmera lenta, nossa, a textura é de areia fera Cara, que bagulho é esse cara? Maluco, coisa estranha fera Que isso cara? Ah, isso aqui é voodoo maluco Galera, vocês estão vendo isso aqui? Eu não estou botando em câmera lenta não, olha como a areia cai cara Caraca, que loucura isso aqui cara, olha, olha isso Ela age completamente diferente da areia normal cara, a textura é igualzinho de areia Ela parece que ela tá úmida, sempre Cara, olha isso cara Olha isso, móvel tudo de revés Que loucura Vamos aí, vamos pegar aqui Caraca, olha, olha isso cara Olha a velocidade que a areia cai Não, na moral, olha aí Quando era criança não tinha esse brinquedo maneiro cara, serinho Caraca, é muito diferente Ih, não fica nada na mão Vamos puxar aqui, vamos lá, pegar aqui Caramba cara, olha isso cara Que loucura cara Vou tentar, mostrar pra vocês aqui ó Ó, olha ela caindo Ela vai mais devagar, eu não sei do que é feito esse negócio aqui cara, não sei Vamos Pra juntar tudo, olha só, parece que é uma areia Amor, ó, se a areia da praia fosse assim, é pra ser o lugar mais legal A areia é muito mais limpa Não é limpa, é porque os grãos vão se juntando, eles não se perdem Caraca, pelo que eu vi, dá pra cortar essa areia Então vamos fazer esse teste Vamos cortar ela e ver o que acontece Vamos, ó Posicionei aqui Vou pegar a tesoura Caraca, ela corta mesmo Corta e fica, tá vendo Caraca, que maneiro Olha isso cara Eu cortei o bagulho Caramba, se eu pegar aquela ela vai acabar caindo Vai não, vai cair Olha isso Que loucura cara Realmente Incrível esse negócio aqui Essa areia Kinética Muito maneiro hein O outro lado tá aqui também Aí, pra brincar isso aqui Aí maluco, na moral Eu nasci na época errada Caso fosse criança e tivesse essas coisas aqui Nossa Eu ia fazer uma bagunça Muito maneiro essa areia Ela não suja realmente Ela parece que tá molhada o tempo todo Né E você consegue aglomerar tudo de volta com muita facilidade E ela O negócio é isso Você consegue moldar ela Quase como se fosse uma massinha Né Porque quando a areia tá molhada Você tem alguma Ela Fica com algumas propriedades Você consegue fazer algumas coisas com ela diferentes Quando ela tá seca Você não consegue fazer nada Só que essa areia aqui não seca Né Na verdade ela não está molhada Ela só parece que está molhada Mas Caramba Deixa eu vir ela aqui Caramba Ih Aqui Olha só Então dá pra moldar ela Fazer diversas coisas Conforme for né Olha Olha a lona se mexendo É muito bizarro cara É bizarrésimo esse negócio aqui Mas é maneiro demais De novo Dá pra você cortar Essa areia Né Se eu fizer Deixa eu fazer um negócio mais plano aqui Vamos lá É que eu tô me divertindo Por isso que eu não quero acabar o vídeo Entendeu Calma aí Fazer tipo um Vamos lá Tá Vamos tentar cortar Aqui na moral Com essa tesoura Tá cortado aqui pra lá No finalzinho ela Se estribuchou Mas O resto foi Olha aí Muito maneiro cara Que loucura Cara gostei demais disso aqui Dá pra fazer uma zoeira Com esse negócio aqui Porque realmente parece areia Quer dizer É areia Não parece É areia Mas é uma areia Diferenciada galera Bom eu vou finalizar por aqui galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu achei demais esse negócio Ela parece que cai em câmera lenta É uma loucura isso aqui É uma loucura Eu gostei pra caramba Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Diz no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu